Olá, boa tarde mais uma vez. Prezados irmãos e amigos, nós estamos com esse canal há quase quatro anos e temos postado aqui uma série de denúncias, críticas, construtivas, obviamente, informações e queremos desde já dizer o seguinte, Mas, cada vídeo que a gente posta, as pessoas vêm nesse canal, nos comentários e comentam muitas coisas, denúncias, críticas e essas pessoas nos mais distantes locais do estado de Pernambuco, não somente do estado de Pernambuco, como até do Brasil e do exterior, relatam fatos repugnantes, assombrosos, cometidos por essa direção da IEADPE. E nós vamos adotar o seguinte, meus amigos, meus irmãos. Os comentários que vocês fizerem aqui nos vídeos, aqueles que a gente achar que deve ser mais realçado, porque são muitos, a gente vai ler aqui esses comentários. Como que seja uma também informação precisa, verdadeira, porque são relatos contados, relatados por vocês aí, nas cidades de vocês, nos locais de vocês. Então, nós vamos fazer aqui vídeos com uma frequência maior, lendo esses comentários, inclusive, na totalidade e sem corte. Por quê? Vamos começar por hoje. No dia, semana passada, 24 de fevereiro, agora, em 2021, publicamos aqui um vídeo do presbítero Geovani, onde ele fala, não é, do absurdo, tá certo, que foi a representação feita contra ele, na corrigidoria do Ministério do Tribunal de Justiça de Pernambuco, contra ele, foi feita por Luiz Mário, primeiro secretário da igreja, e Ailton José Alves, tá certo? Então, ele relata os absurdos que esses homens colocaram nessa representação, com mentira, com mentiras, com calúnias, tá entendendo, com difamação, e ele relatou aqui na íntegra. E os, pois, desembargadores, que não são meninos, entenderam que um processo daquele era fútil, não merecia nenhum crédito, foi analisado, foi rechaçado as acusações pelos desembargadores e, no final, esse processo foi arquivado. Fica aí o Ailton José Alves, desmascarado, mais uma vez. O Luiz Mário, que como um fantoche, só serve para adorar Ailton José Alves, mas que segue os seus passos, essa é a verdade. Então, muito bonito para vocês. Então, vejam só. Foi feito aqui um comentário, e eu vou ler esse comentário aqui na íntegra, na íntegra, de um irmão Isaías Francisco, do interior do Estado. Interessante que eu já tinha visto esse relato há um ano, dois anos atrás, deve ter sido pelo irmão dele, em outras circunstâncias, em outro vídeo, relatando esse mesmo fato ocorrido com o seu pai. E agora, aproveitando a oportunidade desse vídeo, a indignação dele, da família, porque marca, né, irmãos? É tamanha que ele escreveu o seguinte, olha. Isaías Francisco, faça valer a verdade em cima daquele tirano, maldoso, mentiroso, assassino, reticença. Sou filho de um dos pastores que aqui, maldito, maltratou até matar feito piolho na unha. Está dizendo o Isaías Francisco. Prestem bem atenção. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Vocês podem ler os comentários e nós vamos ler agora, tá certo? Apresentar aqui em vídeos, comentários, né, em forma de denúncia, para que todos tomem conhecimento, na realidade, das atitudes desastrosas, desrespeitosas, desrespeitosas, que essa atual administração toma com os verdadeiros homens de Deus, aqueles que dão as suas vidas nos sertões, né, aí nas dificuldades, nos canaviais, doando as suas vidas, sacrificando as suas famílias e em troca eles recebem isso. Então, as pessoas estão falando e não é de agora. Então, teve o nosso irmão da Austrália que respondeu o seguinte para Isaías Francisco. Agnaldo Romualdo Barbosa respondeu o seguinte, irmão Isaías, compreendo sua tristeza e repugnância contra este falso pastor e lhe dou toda a razão. Entretanto, uma coisa o amigo vai nos prometer, que nem por isso deixará de servir ao Senhor Jesus. Que coisa bonita! Que conselho de pastor! O nosso irmão Agnaldo Romualdo Barbosa, por certo, não é pastor, mas está curando, atando as feridas desse irmão que o pastor, a pessoa que se despastou, fez. Feriu. Então, o Isaías respondeu no mesmo dia para o nosso irmão Agnaldo. Cada vez que me lembro como meu pai ficava depois que recebia a visita repugnante do Senhor Ailton junto com a sua comitiva, fazia aquelas reuniões somente maltratando meu velho, eu fico mais ainda distante. Eu via, no olhar do Ailton, juntamente com seus bajuladores e alguns obreiros mentirosos, é muito grave a coisa, do campo é que meu pai atuava. Dizemos, uma seda enorme de matar, destituir o meu pai, pastor Félix. Até que meu pai, de tanto eu e alguns dos meus irmãos, lhe implorar que saísse do meio deles, resolveu pedir jubilação. Esse foi meu pedido ao meu pai. Pai, entre aspas, eu lhe peço, saia desse meio. Meu pai se jubilou para receber todo mês a sua jubilação. Meu pai se jubilou para receber todo mês a sua jubilação. Era obrigado eu ligar para ouvir a voz horrorosa de um tal evangelista, Joel, que até hoje escuta a voz do pilantra na minha mente, mentindo, dizendo que já tinha depositado na conta, sendo mentira. Por certo, é o Joel Teixeira, do qual também muitas pessoas têm relatado os fatos aqui absurdos cometidos por esse senhor, em nome de uma falsa santidade, em nome de uma falsa verdade. Continuando. Sinto repugnação dessa cúpula maldita. O meu pai viveu ainda uns 12 anos, depois que saiu do meio deles. E o pior foi que tive que engolir aquele maldito Ailton, vir em pessoa fazer o fúnebre quando meu pai faleceu. No altar, ele falava, me dava ânsia de vômitos, ao ouvir ele abrindo o céu e colocar. Do meu pai, dentro, eu estou lendo como ele escreveu, sendo que ele foi o culpado da morte do meu pai. Me afastar de Jesus? Jamais. Mas dessa igreja, campo do Recife, enquanto esse pilantra número um for presidente, nem na calçada eu piso, nem na central e nem em filial alguma do estado de Pernambuco, enquanto Roboão reinar. Todos ali dentro serão escravos. Estão vendo, irmãos, aí o relato do filho do pastor Félix, que serviu ao Senhor Jesus aí em dizerros, triste. Essa família, esses filhos foram marcados por essas atitudes. E como ele, eu conheço alguns, vários, você conhece aí em sua cidade. E se você quer fazer o relato dando nomes como ele deu, identificação, você pode comentar aí nos vídeos que, por certo, eu lerei aqui e farei mais. Essa denúncia, que por certo, encorajarão ou encorajará outras pessoas a fazerem o mesmo. Nossos irmãos Isaías Félix, nossos sentimentos pelo seu pai, que Deus em Cristo lhe ajude, lhe abençoe. Você não foi o primeiro, não foi o derradeiro. Você veja aí como Ailton José Alves tem tratado esses homens de Deus que tem deixado o campo. Ele se sente no direito de oprimir, de maltratar, de pisar, de escantear, de desconsiderar, de desrespeitar. Mas nós cremos verdadeiramente que, assim como dois e dois são quatro, que o dono da obra, o Deus de seu pai, o Deus daqueles que morreram tristes, decepcionados, talvez com infarto, depressivos, Deus haverá de cobrar e ninguém para cobrar como ele. Que Deus em Cristo abençoe a vocês, a Isaías Félix e a toda a sua família. Obrigado. 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 Obrigado.